Se estacionar em Campinas em um dia normal já é difícil, faltando uma semana para o Natal, então a missão fica quase impossível. Randei dois, Casteirão três. Pra chamar a vaguinha? Pra chamar a vaguinha. Numa semana normal já é difícil, ainda mais na semana de Natal. Rodou muito pra conseguir a vaguinha aqui? Sim, rodamos sim. E sem espaço público e muitas vezes paciência, muito motorista decide parar onde não deve. Aquela máxima do é rapidinho, já tô voltando. Esse ônibus mesmo foi estacionado na esquina, funcionando e com o pisca-alerta ligado. O motorista tinha descido pra descarregar mercadoria. O motorista não quis falar com a nossa equipe, mas sinalizou que a vaga pra carga e descarga estava ocupada por um carro de passeio. Por isso, teria parado errado. Na Avenida Ianguera, esse caminhão parou no meio da pista, atrapalhando o trânsito. Já na rua Rio Verde, também em Campinas, vários motoristas ignoram as placas de proibido parar e estacionar. Para o condutor apressado e desrespeitoso, cada canto é transformado em vaga. Esse aqui decidiu parar em cima da faixa zebrada, desrespeitando o limite mínimo da esquina. Um outro problema comum encontrado é a reserva de vagas, muitas vezes feita por flanelinhas ou comerciantes. Aqui, até uma cadeira foi usada para guardar a vaga. O Código de Trânsito prevê que reserva de vagas por objetos, qualquer situação, ou até mesmo comércios que utilizam de vagas de estacionamento para colocar barracas, para colocar cadeiras, usar como comércio, o Código também prevê que esses veículos podem ser autuados. A multa para quem estaciona de forma irregular varia de leve, custando quase R$ 90,00 até gravíssima, no valor de pouco mais de R$ 290,00, além de sete pontos na carteira. Dependendo da situação, o veículo ainda pode ser guinchado, gerando um custo ainda maior para o motorista, além de uma baita dor de cabeça. A primeira coisa que nós orientamos é ter paciência, sair mais cedo, planejar para que ele possa gastar um tempo maior no seu deslocamento. Finais de ano, nós temos as ruas com maior quantidade de veículos e procurar estacionar o veículo um pouco mais distante do ponto em que quer. Muitos condutores acabam estacionando em locais proibidos, correndo risco, mesmo em frente do estabelecimento que queira ir. Por pouco tempo, isso pode causar um grande transtorno e o veículo pode ser autuado. Com o aumento do fluxo de veículos às vésperas do Natal, a fiscalização em regiões de comércio intenso na capital ganhou reforço. O motorista dessa caminhonete foi flagrado em uma rua do centro, na contramão, e foi autuado de imediato. Também está sendo conferido o uso do cartão da área azul. Esses locais estão sendo monitorados pela SMM e a nossa maior preocupação é dar rotatividade nessas vagas para facilitar e estimular que o comércio seja assistido com vagas para todas as situações que for necessário.